Música Pra te adorar, pra te exaltar, eu estou aqui Dias 10 e 11 de novembro, a Igreja Congregacional de São Vicente do Cerdó celebra mais um ano do Conjunto Maranata Junte sua família e venha participar conosco dos cultos de louvor e adoração No sábado, dia 10 de novembro, tem a participação da missionária Andréia Santiago de Campina Grande E no domingo, dia 11 de novembro, tem a participação da missionária Cristiane Tenório de Campina Grande Levanta-te, resplandece, porque a luz veio e a glória do Senhor amanheceu sobre ti Música Te adoro É o motivo da minha felicidade Música Música Música